Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E tá, a tia, espero que sim! E aproveitaram o final de semana? A tia é só ajeitar aqui um pouquinho. Pronto, ótimo! Bom, a tia aproveitou o final de semana, disse que sou, preparou as nossas aulas. Eita, que maravilha! E hoje, vamos ver que dia é hoje? Aqui no nosso calendário. Hoje, o segundo dia da semana. Por que dia e o segundo dia? Porque domingo é o primeiro dia. Domingo, segunda, hoje, 17 de agosto. Segunda-feira, o primeiro dia das nossas aulas. Aí nós teremos, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Uma semana de muita diversão, de aprendizado. Tá certo? Ó, envia as atividades que foram feitas por vocês pra tia, tá bem? E a tia vai fazer a nossa chamada, tá bom? Eu vou mostrar a nossa fichinha com o nome de vocês. E quem descobri qual é o seu nome vai dizer, ó, presente, tá certo? Se você souber também qual é o nome do coleguinha, você também pode falar, tá bem? Vamos lá? Vamos! A nossa primeira, ó, é a nossa princesa. Quem é? Quem é? Está presente? Nicole, Nicole, Nicole Emanuele. É seu nome, Nicole. E a próxima princesa, ó, Lívia, Lívia Cristina. Presente, Lívia? Um beijão. Continua enviando as atividades pra tia. Ó, Lívia, Álvaro. Olha aqui seu nome, Álvaro. Álvaro Espíndola Nunes. Tão lindo esse menino corajoso da tia Rosa. E aqui, ó, um outro príncipe, Orlando. Orlandinho, presente, Orlandinho. Mais uma princesa. De quem é este nome? Eu tenho certeza que ela irá identificar. Ana Clara. Ana Clara Moura Oliveira. Clauã. Clauã. Clauã Santos. Lira Aragão. É o príncipe da tia Rosa. E mais uma princesa. Começa com a letrinha V. V de Valentina. Um beijão, ó. Um beijão bem grandão, bem grandão pra todos vocês. Tá bom? E vamos pra nossa aula. Vamos dar continuidade à nossa aula de linguagem. E hoje a tia trouxe, ó, novamente aquela nossa turminha. Que está, ó, nos ensinando muitas coisas com as suas histórias. Vamos lá pra uma história da turma da Mônica? Vamos? Ok. A história passada, a gente falou sobre os cuidados com o meio ambiente, com o nosso planeta. Como proteger o nosso planeta? A turminha nos ensinou muitas coisas. Vocês lembram? Não podemos jogar lixo no chão. Não podemos jogar lixo nas praias. O que mais? Reciclar o lixo. Fechar as torneiras quando for escovar os dentes. Se tem muitos brinquedos, muitas roupas, a gente tem que compartilhar. A gente tem que evitar, ó, desperdiçar comida. Desperdiçar. Comprar coisas que você não precisa. Vamos comprar somente o necessário. E não jogando lixo nas ruas, não vai tapar os bueiros e não vai causar enchentes. Então, eles nos ensinaram, ó, muitas coisas que nós temos que colocar em prática todos os dias. Tá certo? E hoje, a nossa turminha vai nos falar sobre, ó, sobre esporte. Juntos no esporte. Tem duas coisas aqui muito importantes que a gente vai aprender junto com eles. Vamos lá? No final da história, a tia vai falar. Tá bom? Quem está aqui na capa? A Magali. Olha que linda! Ela está dançando com, ó, fitas. Lindo mesmo. Vamos lá. Olha! Quem conhece essa bandeira? Verde, amarelo e azul. A bandeira do Brasil. A turma da Mônica é brasileira, como você e eu. Vamos lá, ó. Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha são apaixonados por esporte. Eles resolveram participar de uma competição com uma equipe, ó, muito forte. Então, lá vão eles praticar, ó, uma competição. Olha quem é esta. Hum, Mônica. A Mônica está fazendo o quê? Está saltando. Eita, mas é corajosa, hein? Mônica, no salto ornamental, decidiu competir. Depois de um salto incrível, a plateia começou a aplaudir. Começaram, é, Mônica, Mônica. Todos gostaram, ó, do salto incrível que a Mônica fez. Que lindo! Para jogar vôlei de praia, Mônica e Magali fizeram uma parceria. Olha elas duas jogando. Estão vendo? Fizeram, ó, uma parceria. A cada ponto que marcava, elas pulavam de alegria. Marcavam pontos e, ó, elas comemoravam bastante. Com medo da água, Cascão, ó, não praticou nenhum esporte dentro da água. Ele achou melhor, ó, fugir de algumas modalidades. No basquete, ele marcou cestas com uma incrível habilidade. Que lindo! Olha aí, Cascão. Cascão e sua habilidade de marcar cestas. Que legal, né? Palmas para o Cascão. Já o Cebolinha. Olha aqui onde está o Cebolinha. Hum, ele está nadando. E olha o que ele tem na mão. Hum, o coelhinho da Mônica, Sansão. Cebolinha estava mais do que preparado para representar a equipe de natação. Com o Sansão na mão e a Mônica atrás dele, ele nadou mais rápido que o tubarão. Espera, se ele ganhou essa competição. Hum, eu acho que sim. Olha aqui a Magali. Na ginástica rítmica, é preciso fazer os movimentos com elegância e leveza. Magali se destacou nas fitas com toda a sua delicadeza. Olha que linda. Olha como ela está suave, delicada. Muito bonita, né meninas? Vocês que praticam o balé. Parabéns. Do futebol, Cascão e Cebolinha decidiram também participar. Eles fizeram muitos gols, pois o time era de arrasar. Olha Cascão e Cebolinha jogando futebol. Hum, futebol é um esporte muito bom e divertido. Olha aqui os quatro. Todos felizes. Vamos saber por quê? Depois da competição, os amigos ficaram muito contentes com o resultado. Todos eles competiram na modalidade que eles gostavam, né? Eles brincaram, eles se divertiram e conquistaram também, ó, medalhas. Resultados, ó, muitos bons. Mas eles sabem que o mais importante é participar com todos, lado a lado. Então, ó, eles gostaram, ficaram muito contentes com os resultados, porque todos eles ganharam medalhas, mas eles vejam, viam, ó, que o mais importante é participar todos, lado a lado, ok? Em duplas, em equipes ou individualmente. Somos uma equipe, ó. Eles são uma equipe de amigos e decidiram se divertir e ganhar umas medalhinhas. Que legal, viu? As duas coisas importantes. Eles aprenderam o que tem que praticar um esporte pra você, ó, liberar suas energias, ganhar também mais energias pra que o seu corpo, ó, fique bem forte, os seus músculos, certo? E também, eles aprenderam que devem participar lado a lado como amigos e se divertir. Gostaram da história? Eu gostei. Então, ó, essa foi a nossa aula de hoje em que a gente aprendeu mais uma coisinha com essa turma bem legal e divertida. Continue assistindo as nossas aulinhas de hoje, ó. Um beijão!